A noite de autógrafos dos escritores Scott Westerfeld e Justine Labaleche está começando. Tem gente que trouxe vários livros para os autores autografarem. É tudo fã mesmo. Olha só quanta gente! E tem rapazes na fila. Na certa, são leitores do Scott Westerfeld. Este é o Scott. Este é Justine. O Westerfeld é americano e está lançando O Leviatã, o primeiro de uma saga de três volumes. Ele também é autor da famosa série Feios, Perfeitos, Especiais e Extras. Justine é australiana e organizou, junto com Holly Black, o livro Zumbis vs Unicórnios. A coletânea de contos reúne vários autores de fantasia em dois times. Cada um com seu grupo de escritores e escrevendo sobre sua criatura favorita. Olhando assim para ela, toda sorridente, ninguém diz, mas Justine é totalmente zumbi. No livro, tem contos de Maggie Cabot, a criadora de O Diário da Princesa. E Cassandra Clare, da série Os Instrumentos Mortais. Maggie é do time do Unicórnio. Cassandra é zumbi. Além do Scott, é claro, aqui ele está autografando o seu conto. O conto dele fala sobre um grupo de humanas isolados em uma fazenda cercada, durante um apocalipse zumbi. Olha só, essa é a Maya Moura. Ela já deu entrevista para a gente no vídeo de lançamento do último filme do Harry Potter. Maya era uma das organizadoras do Potterish. Para ela, Leviathan ainda é melhor do que a série Feios. Essa aqui é a Lina. Vira, Lina! Olha para a câmera! O jeito é colocar a foto dela aqui. O irmão dela tem 11 anos e adorou os zumbis vs Unicórnios. Dizem que o livro é bem legal para adolescentes. Lina leu um livro atrás do outro e gostou de Tão Ontem, do Scott. Porque o tema é diferente, mas uma bela crítica ao consumismo e tem a ver com blogs de moda. A Ana Lima, editora da Galera Record, olha ela ali. Sabe o que ela me disse? Que o livro Tão Ontem, do Scott, é perfeito. Fiquei curiosa. Senti falta do Oveira Gordirro, o tradutor de Leviathan. Mas sei de fonte segura que ele está curtindo muito traduzir o Scott. Bem, agora licencinha. Chega a hora de conversar com os autores. Vou perguntar para o Scott se escrever para adolescentes o faz botar o pé no freio e ser mais cuidadoso e responsável na fantasia. Exatamente. Eu acho que os adolescentes podem lidar com mais coisas que os adultos podem. Os adultos estão muito acostumados em suas maneiras. Os adultos estão meio acostumados ao mundo do jeito que é. Então, quando você escreve para adolescentes, você pode ir mais longe e fazer mais. Porque eles não acertam o mundo ainda necessariamente. E eles pensam, sabe, talvez qualquer coisa possa ser verdade. Então, eu acho que é mais fácil explorar ideias loucas quando os adolescentes são seus leitores. Diz para a gente, Scott, o que caracteriza um bom autor de fantasia? Eu acho que você tem que acreditar o que você escreve. Mesmo se é feito, você tem que viver e pensar sobre isso. E tentar descobrir todos os pequenos detalhes e todos os pequenos que se encaixam. Você não pode ter apenas uma ideia. Você tem que ter todas as ideias que apoiam isso. Você sabe, se você pensa, algo simples como um vampiro. Você sabe que alguém que suxa blood. Mas então você tem que pensar sobre todas as coisas que vem da isso. Como se você vive para sempre, você vai ficar muito rosa. E não as pessoas que são realmente rosa, eventualmente vão ter o mundo? Porque eles teriam todo o dinheiro e eles viveram para sempre. E você começa a pensar, talvez vampiros possam ir ao mundo. E essas são todas as ideias que outras pessoas têm, obviamente. Mas eu acho que a razão por que as pessoas gostam de escrever sobre vampiros é que todas essas ideias funcionam juntas. E eu acho que isso é o que, sendo um fantasia, você está se juntando em uma conversa com muitos outros livros e ideias. Agora vamos conversar com a Justine. Quero saber a opinião dela. Afinal, Justine, o Rio é o unicórnio ou o zumbi? Bem, eu acho que os zumbis são legais. E eu acho que o Brasil é legal, então, é mais como zumbis. Como zumbis? Mas não de uma forma morta, mas só porque é legal e eu gosto disso. E eu gosto de zumbis e eu não gosto de unicórnio. Gente, adorei esses dois e seus fãs. A gente se vê por aí. Beijos. A gente se vê por aí. Obrigado.